Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá para mais um vídeo, né? E fiz um vídeo esses dias e estou indo para mais um vídeo, né? Agora com umas coisinhas aqui, tomara que vocês gostem, né? A gente faz para ver se é o que vocês comentem comigo, se é bacana, se não é, se valeu a pena ou se não valeu a pena, né? Isso eu acho muito importante, tá meninas? Então, eu gostaria de começar o meu vídeo bem diferente dessa vez. Uma pessoa colocou comentário no meu canal para não comprar no site, no canal da Pink Gloss, porque não recebeu, comprou cílios, tarará, eu não vou citar o nome, se vocês quiserem ver, vocês entrem no meu vídeo lá que vocês vão ver o nome da pessoa. Gente, eu queria deixar bem claro uma coisa, os meus vídeos, quem me segue e me conhece, sabe que eu nunca vendi nada no meu canal, meu canal não é um site de vendas, meu canal é apenas, eu mostro as coisas que eu compro, que eu gosto e eu gosto de compartilhar o que eu comprei, se foi bacana, o que eu não gostei, para que ninguém também venha às vezes acabar comprando um produto que não goste. Então, é exclusivamente para isso, para estar trocando ideias, fazendo amizades, amizades bacanas, tá? E não é um site de compras, até porque eu comecei a postar vídeos através de muitas de vocês que são queridas, são do bem, diferente desse tipo de pessoas que acabam colocando coisas aí que a gente sabe que se comporta, é como laranja podre, né? Sempre tem as boas e tem aquela que vem para querer estragar as outras. Então, eu queria dizer para vocês que eu só fiz vídeos através disso daí, para mostrar o que é legal, o que não é, e se essa pessoa também soubesse comprar, ela não teria entrado nessa fria de ter comprado e estar esperando os cílios postiços até hoje. Então, aqui, eu comprei esses cílios postiços aqui, paguei 5 reais nas lojinhas dos chineses, meu bem. Então, vai lá, compra de baseada e quem sabe você aprende a fazer compra e não fica dando uma de mané aí, querendo estragar o canal de alguém. O meu você não vai conseguir, porque aqui, sou honesta, tenho, graças a Deus, quem conhece meus vídeos sabe o que eu estou aqui fazendo, não estou aqui vendendo nada, ainda bem, não tenho nada contra de quem vende, porque tem muita gente honesta aí, muita gente legal que tem o site, que vende sim, e quem sabe você aprende a fazer compra no canal que vale a pena. Tudo bem? Agora, é só isso daí que eu queria falar, para vocês não derem ouvidos, porque, infelizmente, tem pessoas que são assim, são criaturas do mal, né? Mas, vamos lá, meninas, desabafo feito e vamos continuar. Eu comprei umas coisinhas bacanas, makes misturada com tudo, para ver se vocês já viram também e o que vocês me deixam de comentários, que eu adoro, estou fazendo muitas amizades novas e, graças a Deus, o mal, o bem, né? Olha o mal, o bem sempre vence, né, meninas? São pessoas do bem aí que estão no meu canal. Estou muito grata a todas vocês, viu? Beijão! Vamos começar? Deixa eu começar com o esmalte que eu estou usando, ó. Ó, graças a Deus, meninas, ó, o meu dedo sarou, estava com essas duas cutículas aqui, muito feia do meu vídeo passado, eu mexi com cloro, quem viu meu vídeo, presta atenção para vocês verem aqui, está tudo destruído, agora já, graças a Deus, normalizou. Eu estou usando esse esmalte que é da Colortrend, chama-se Love, olha que lindo, eu amo, o meu está até por aqui, ó, que ele mexeu, mas está bem usadinho, está por aqui. É o Love, ele é cheio de brilhinhos, olha, ele é lindo esse... Quem não tem esse esmalte da Colortrend, compra que vocês vão amar, meninas. E esse aqui da Giovanna Antonelli, que eu estou usando, que chama Prazer Cremoso, ó, esses dois, então, tá? São o esmalte que eu estou usando. Vou começar por aí e vamos lá, meninas, tem coisinhas aí para mostrar, tá? No outro vídeo eu tentei encontrar e estava num saquinho escondido lá no fundo de umas coisas, depois que eu encontrei a minha manteiga da Granado, essa manteiga nutritiva para cutículas e unhas. Gente, é bem legal, gosto muito, a minha outra acabou, até postei no vídeo de produtos acabados, e aí eu comprei, ela é assim, ó, tá? Bem legalzinha, uma serinha, bem boa para passar na cutícula, cheirinho super agradável, não gosto muito da embalagem, porque quando a gente está com a momeia engordurada da serinha, fica difícil de abrir, mas está valendo, é um produto maravilhoso, bem legal, paguei R$17,30, né, tá bom? Aí já aproveitei e comprei a manteiga também, ó, da Granado, aquela maior, paguei R$20,20, ela é assim, ó, vou abrir para vocês verem, ela é grandona, ó, em vista da outra, que é pequenininha, né, essa aqui é grandona, ela é uma manteiga também, ela vem assim, ó, com esse lacre aqui, e ela é, deixa eu mostrar, assim, ó, é um creminho, ó, mais molinha, muito, um cheiro bem característico dos produtos da Granado, né, Granado é marca muito boa, eu acho que vou gostar muito dessa manteiga também, eu uso aquela da Muriel, eu amo os produtos da Muriel, e agora eu comprei esse daqui, ela é bem mais cara, mas eu acho que o tempo seco que está agora, pra gente passar nas pernas, acho que é uma dica legal, e quem já usou, me fala aí, que eu vou adorar, tá, meninas? Vamos ver, então, o que mais? Ah, comprei esse shampoozinho da UGS, turma da Mônica, ele é transparente, o cheiro é maravilhoso, nossa, o cheirinho é muito gostoso pra usar, pra lavar o cabelo na primeira lavada, tá? Eu lavei meu cabelo, você falou que, ó, o cabelo até que tá brilhoso, ó, eu passei pra falar pra vocês, eu gosto sempre de falar quando eu passo alguma coisa, eu usei aquela da escala de frutas, até que eu falei que ia usar, depois eu falava pra vocês, eu gostei demais, ela é bem antiga, meninas, e eu coloquei um pouquinho de Bepantol dentro delas, tá? É aquela do potão da escala de frutas, eu amei o resultado, olha o brilho, muito boa, viu, meninas? Quem vê por aí essa máscara é baratérrima, custa seis reais, um potão de um quilo, mas eu tô amando, gostei muito o resultado da máscara, tá? E vamos lá, meninas, eu estava no Extra Supermercados, eu vi esses dois batons aqui, eu achei, é da marca Elk, eu achei que era gloss, mas não é gloss, depois que eu trouxe em casa e a Lesa foi ver, é... é o batom líquido, gente, é fantástico, eu deixei já aberto aqui pra facilitar, tá? Essa cor aqui, olha que cor linda, é o rosa, eu vou fazer um swatch pra vocês verem a pigmentação disso daqui, olha isso aqui, meninas, olha que coisa mais fantástica, não precisa passar muito, e ele fica seco, sequinho, ele seca, conforme você vai passando, ele vai secando, maravilhoso! Tava de... eu acho que o preço dele normal é 18, alguma coisa, tava por 12 reais e alguma coisa, tava uma promoção no Extra Supermercados. Aí a louca já aproveitou e peguei essa cor também, que eu achei maravilhosa, olha, olha que cor, meninas! Lindo! Lindo de morrer! Quem tem o Supermercado Extra Supermercados aí, vão lá, meninas, deve estar ainda em promoção. Olha isso aqui! E ele vai secando e vai ficando mate, tá? Olha, que cor linda, é um roxo, perfeito! Então, ó, fica a dica aí, esses batonzinhos eu amei, amei, recomendo mesmo, adorei, tá? Jogando no chão e tal. Aí veio pra mim da Avon, essa, a Clara, eu não sei, meninas, quem já usou esse creminho, que acha que dá resultado, eu tô com bastante manchinhas no rosto, né? Meu devido à idade e hormônios e tal, olha, o rosinha, tá vendo? É um creminho, diz que pra clarear, é pra clarear, facial, hidratante, clareador. Não sei se resolve, deixa em comentários aí, paguei baratinho, bem barato. Aí veio também esse aqui que ele é sombra, ele é batom e ele é blush, né? Eu escolhi dessa cor aqui, ó, é uma cor bronze, a cor dele é dourado, glamouroso. Achei bacana, gostei, tanto pra passar, deixa eu fazer assim, pra vocês verem a cor dele, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó, mas tá vendo? Ele é um dourado, ó, ele é bem dourado. É, pra usar como sombra, eu acho que vai ficar bem bacana, sobre os três. Paguei também baratinho, não me lembro o preço, meninas, agora, porque quando a moça veio me entregar, ela já faz a soma geral e aí eu nem lembro, eu sei quando tá em promoção, tarará, eu sei, tá? Aí, meninas, eu comprei esse aqui, que é o rosa, não quero pegar o óculos, mas fúcia mate, é fúcia mate. Essa cor é aquele que vem aqui, ó, com o de cara, com o ó, que você vê a cor e ele é esse, é fúcia, lindo de morrer também. Que batom, que cor, meninas, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Olha, que coisa linda essa cor. Eu não tinha, eu vi uma menina falando, a menina do bem, né? Porque todos vocês aí que postam comentando é porque não tem aquela coisa de guardar pra si, passa pra todos. Isso é muito bacana, né, meninas? E aí eu comprei porque eu achei a cor quando ela mostrou maravilhoso e ela tava com o na boca, ela tava com esse aqui na boca. Eu vou mostrar pra vocês a cor. Ele chama, meninas, vamp, vamp, gente, ele é maravilhoso, olha que bafo isso aqui, é bafônico. Olha só isso aqui, meninas, deixa eu mostrar a cor pra vocês. Olha isso aqui, ele é lindo, lindo, eu amei, amei mostrar de novo assim pra vocês verem, ó. Ele parece um preto, mas não é preto. Ele é um jabuticaba bem escuro mesmo, muito lindo, tá? Aí eu comprei esse aqui, que é o Avon pra remover esmalte. Eu não posto com acetona e também vi comentários deles que é muito bom pra remover. Desculpa do preço que eu paguei tudo junto, mas eu vi as meninas falando muito bem desse produto pra remover esmalte. Eu quis testar, eu acho que vai ser bem legal. E comprei também esse blush aqui na cor bronze café pra fazer o contorno. Eu tenho outro pra fazer o contorno, mas eu achei esse aqui tão interessante, tão legal e faz tempo que eu queria pegar esse aqui, ó. Tá novinho, ó. Ele é bem marrom assim, ó. Vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Então, acho que pra fazer contorno vai ser bem legal, ó. Ele é bem forte. Eu acho que pra contorno, fazer aqui descontorno, pra mostrar que o rosto é mais fino, não é tão broa, né? Vai ficar bacana, né? Fica bem legal. E comprei esse sabonete aqui, meninas. Sabonete em gel, equilíbrio protetor, pele normal a seca, ó. Esse aqui também tava em promoção no Extra, então tinha muita coisa em promoção. E esse aqui, eu acho que tava 12 reais, ele é de 20 e pouco, tava tudo barato, pela metade do preço. Eu aproveitei e fiz umas comprinhas, assim, desses produtos que estavam mais em conta, né? Aí comprei o meu também queridinho, removedor da Risqué de Orquídea. Eu pago 9 reais, ele não é tão barato, mas é o único que não me dá alergia nas mãos, nas unhas. Eu tenho problema não na cutícula, minha cutícula é muito sensível. E principalmente esse dedo e esse aqui, é o que me deixam mais prejudicada. Às vezes tá vermelho pra caramba, qualquer coisinha, ele já alarma, eu tô aqui, sabe? Aí fica difícil mesmo. Meninas, esse desodorantezinho aqui, eu usei ele quando eu era mocinha também. É, pra vocês deletarem, mas tudo bem, né? Novamente, eu usei quando eu era pequena, 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 ainda continuo pequena em estaturas. Olha a largura que a mundo ficou. Mas, ele é uma delícia. Eu não gosto muito do desodorante Rolon, confesso a vocês, eu não gosto. Nossa, mas ele é perfeito. Ele é bem antigo, é um produto antigo e tá aí ainda. Aí eu vi, depois de tanto tempo, paguei 5,50. Eu falei, ah, eu vou pegar, porque uma hora você põe na bolsa, ele é mais fácil pra levar. E é o meu tempo, né? É o tempo que a gente vai lembrando das coisas que a gente usou aqui, até hoje, tá aí. Aí eu vi uma moça no caixa da perfumaria com 3. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, eu usei esse desodorante, como que eu não vi? Ela tava lá embaixo, na prateleira. Então, aí eu fui lá correndo e peguei um, tá? É coisa boa, viu, meninas? Antiga, coisa boa. Olha, eu falando. Comprei esmaltes. Alguns esmaltes. Já vou mostrar, tá? É, comprei esse daqui. Vamos pegar o óculos, porque o óculos tem que me auxiliar. E a cachorra latindo, porque o portão tá ará. Sunny, por favor. Ó, granulado rosê. Olha, dá risqué. Meninas, olha isso aqui. Olha que coisa linda. Que maravilhoso. Eu achei lindo, lindo. Ele vem assim, ó, nesse vasquinho, mas eu já tinha, tá? Foi, eu paguei, acho que foi lá no Extra também. Foi uma coisinha assim de dois e pouquinho. Não há mais do que isso. Aí, comprei esse da Fina Flor. Chama, é... Vamos ver o nome da criatura aqui. Escreto Smiley só, ó. É Smiley. Ele é assim, ó. Ele é um rosa, muito bonito. Também foi dois e pouquinho. Deixa eu falar rápido, né, meninas? Comprei esse aqui, da Isis Valverde. Adoro os esmaltes da Isa. Da Isis Valverde. Ele é Alice. Chama Alice. Ele é um rosê maravilhoso, meninas. Deixa eu abrir pra mostrar aqui, só pra vocês terem uma noção da cor. Olha que cor linda. É um rosê muito chique, viu, meninas? A cor dele chama Alice. Eu paguei R$4,80 nesse aqui. É um pouco mais caro, tá? Ui, é caído. Aí, comprei esse que é um finalizador e realça a cor. É da moda, ó. É aqueles pra... Pra dar brilho no esmalte e acho que pra... Pra aumentar a durabilidade nas unhas, né? E eu comprei esse aqui. Chama Diário de Viagem. Achei um lilás maravilhoso, ó. Um lilásinho perfeito. Paguei R$3,50. E esse aqui, que é da moda também. Chama Verniz, ó. Ele é outro rosa. Tô meio na pegada do rosa agora. Um rosa muito bonito da moda. Moda. Aí eu paguei R$2,60. É da moda, tá? Outro da Isis Valverde, que eu também amei. Já usei. Ele tá por aqui. Ele é um azul bafônico maravilhoso, lindo. R$4,50. Eu paguei nele. Apagou aqui porque... Ai, gente. Eu levei na... Eu fui viajar e levei na viagem aquele... Aquele da Natura Soul. Sabe aquele sabonete cremoso que vem naquele plástico? Eu não sei se eu não fechei direito. A sorte que tava dentro do saquinho. Ele esparramou o sabonete pra tudo quanto é lado da mala. Do meu necessaire. Foi o ó. Mas esse aqui se salvou. Eu tive que lavar todos esses produtos aqui, ó. Todos. Essa cor é de Ana. Lindo esse azul, meninas. Deixa eu colocar bem pertinho. Ele é lindo. É um azul lindo, lindo, lindo. Fica lindo na mão. Aí outro da Isis Valverde também. R$4,80 cada um, tá? Essa cor chama Flora, ó. Flora. Ele é um... Como é que chama? Coral, né? Olha. Olha que cor lindo, meninas. Deixa eu estar bem pertinho de vocês. Pra vocês verem. Eu não tô me localizando aqui. Ele é um coral, tá? Ó. Um coral lindo, 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 tá? E comprei esse que chama Nariz de Palhaço. Ele é da Colorama. Ele é lindo também, ó. Chama Nariz de Palhaço. Paguei dois e pouquinho. Outro da Isis Valverde. Chama Olivia. Olivia. É o nome dele. É um verde bem forte. Um verde mais forte que militar, ó. Ele é lindo, lindo, perfeito. Ele é assim, ó. É um verde bem militar. Bem escuro. Da Isis Valverde. Comprei esse que chama Ninfa. Eu gosto de passar nos pés. Eu gosto de passar clarinho nos pés. Eu achei ele uma graça. A cor é um lilás com rosinha. Muito lindo. Chama Ninfa. Comprei esse da Colorama. Chama Papo de Salão. É um Jura. O nome dele é Jura. Então, ele é um rosa meio pro... É um rosa mais fechado, tá? E comprei o óleo de argã da Salão Opus. Eu gosto demais. Eu comprei o Jojom esses dias. E o meu desse aqui tinha acabado. Só tinha um pouquinho. Acabou. Então, eu comprei novamente. Paguei R$11. Eu gosto muito desse aqui pra colocar nas máscaras. Aí, de make, meninas. Eu comprei duas paletinhas. Uma pequenininha e uma maior. Essa daqui. Que ela é fosca. Eu adoro produto fosco. Olha. Que gracinha. Olha. Lindo. E pigmentada. Viu, meninas? Não vai dizer que não é pigmentada. Porque é, ó. Todas são pigmentadas. Todas. 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 Ó. O verde. Tá vendo? Bem pigmentadas. Da Ruby Rose. Paguei R$7. E a grande gracinha que eu amei. Foi essa daqui. Que eu já tenho uma fosca dessa. Mas essa aqui eu amei pelas cores. Ela é sombra fosca, ó. E eu não tenho. A maioria que eu tenho é tudo 3D. E vamos tirar, né, meninas? Porque acho que já deu a hora, né? Não deu não. Já, né? Olha aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Essa paletinha da Jasmine. Olha, meninas. Tem o espelho. Né? O espelhinho, ó. Vou mostrar mais ou menos. Acho que não dá pra ver. O espelho. Aqui tem os blushes. Aqui tem umas sombras. E olha isso aqui, meninas. Vamos mostrar a pigmentação. Que eu acho que vale muito a pena mostrar a pigmentação. Né? A pigmentação é maravilhosa. E eu gosto de mostrar porque eu acho que vale muito a pena, né? Olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha a pigmentação. Perfeita. E ela é linda. Linda, 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 linda. Eu me apaixonei quando eu vi. Quando eu vi ela. Eu acho que eu paguei nessa paletinha. Acho que foi vinte e alguma coisinha. Vinte e pouco. Tá? Não vou fechar aqui porque senão depois fica tudo. Nossa, não dou conta. Não dou conta, não dou conta. Aí, meninas. No Extra Mercados ainda. Eu comprei essa máscara de nutrição intensa da Ox. Gente, ela tava... Ela é bem cara. Ela tava por nove e pouquinho. Metade do preço. Eu tenho já o shampoo. Vou mostrar pra vocês. Olha. Ela é perfeita. Ela é assim. Olha. É um creme. Não é tão molega. Não é mole, ó. Dura. O cheiro é perfeito. A máscara de nutrição. Quem quer fazer uma nutrição legal no cabelo aí. Essa marca Ox. Ela tem na composição dela, meninas. Ela tem na composição. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Ela tem na composição dela, essências de cálamo, mirra e oliva. Então, é perfeita. E tá caindo tudo. A coisa tá feia, feia. Então, eu paguei nove e pouquinho no Extra. Deve ter ainda. Quem tem o supermercado Extra aí, vai lá. Tem bastante promoção no Extra. E aí, eu já tenho... Como eu já tinha o shampoo. Eu comprei no Extra também há muito tempo. Esse aqui já faz um bom tempo. E o condicionador. E aí, quando eu vi a máscara, fechei o kit. Em preços maravilhosos, tá? Eu achei que fiz uma boa compra. Aí, eu comprei essa luva. Pra fazer aí um dia de spa. Sabe? Em casa. Olha que luva. Não abri, porque eu não tenho outras. Mas era aquela luva bem artesanal, meninos. E eu paguei, acho que foi sete e pouquinho nessa luva. Eu achei bem legal pra fazer massagem no corpo. Quer esfoliar. Vale muito a pena. Foi no Extra que eu comprei. Tá? No Extra Supermercados. Aí, também. Esse aqui tava numa promoção bem legal. Que é o... De passar no pé. Tá, meninas? De passar no pé. Desodorante para os pés. Um desse aqui tá custando 15 reais. Então, lá tá uma oferta. 50% os dois. Os dois por 13 reais. Então, um é 15. Os dois são 13. Então, eu... Na hora peguei. Meus meninos usam bastante. Eles só usam sapato fechado, né? Então, achei legal. E esse aqui também, essa duplinha também, que eu comprei no Extra. Achei bem bacana. Que saiu também pela metade do preço. É... No valor de um, você ganha esse aqui junto. Tá? Então, valeu super apenas. Esse eu não me lembro. E pra terminar, meninas, essa primeira etapa do meu vídeo, é... Na viagem que eu fui, eu comprei aqueles barretos onde eu moro. Eu não encontro esse... Esse perfume que eu tava há muito tempo com vontade de comprar. Eu até usei. Olha, eu usei bastante até na viagem isso aqui. Gente, ele é perfeito. Não, fui perfeito nisso. Ele é muito perfeito. Ele é o Florata em Flor. Eu amei e me arrependi de ter pego também o Florata em pétalas. Mas eu vou ainda encontrar. Ele é mais branquinho, clarinho aqui. Esse aqui, eu me apaixonei. Me arrependi de ter comprado logo uns três pra guardar. Porque aqui na minha cidade não encontra, tá? Não se encontra. Então, eu não consegui. Eu amei, amei. Aí eu aproveitei, né? Olha a cozinha do Boticário, ó. Eu aproveitei e comprei dois batons. Esse que eu tô usando, ó. Ele não é aquele... Aquele florescente, aquele cintilante, sabe, meninas? Esse aqui chama Pink Perolada. É o que eu estou usando. Eu amei. É da Capricho, ó. Capricho. Ele é assim. Atrás tem até o diamantezinho aqui. Eu achei muito lindo, muito fofo. Esse é o que eu tô usando, ó. Na minha boca. Tá? É esse aqui. Ele é assim. Meninas, eu vou fazer um swatch dele. Tem muita coisa aqui. Mas eu acho que eu vou ver se dá pra fazer aqui em cima, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui. Ele não é aquele que fica muito cintilante na boca. Ele fica até bem sequinho. Eu amei. Paguei. Acho que foi R$16,00 em cada batom desse aqui. Foi R$16,00 e pouquinho que eu comprei no Boticário. E esse aqui que é o Coral. É igual, só muda a cor, ó. Mesma coisa, embalagem. Muito fofo a embalagem. E esse é o Coral. Ele é bem pro laranjado. Ele já é um... O mais... Olha lá, ó. Esse aqui. Tá? Ó. Esse aqui. Que é o Coral. Tá? Eu amei. 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 Gente, eu acho que foi só essa essa primeira etapa. Acho que não deixei nada pra trás. Se ficou, depois eu mostro pra vocês. Viu, queridas? Obrigada. Ai, deixa eu fazer uma... Uma... Outra... Outra... Um pedido de desculpas. Muito grande. Pedido de desculpas. Pra Vanessa Lopes. Querida Vanessa. Eu... Eu tinha... Mostrei no outro vídeo de comprinhas. O bloqueador da Natura. Fator 60. E... E até eu tinha falado... Quem assiste meus vídeos. Eu vi que eu comentei. Que eu falei. Gente, a menina falou que ele é muito oleoso. Não lembro o nome dela. Me deu uma agonia. Então, é... Eu assisti o vídeo da Vanessa Lopes. Meninas, assiste o vídeo dela. Ela é... Ela é muito meiguinha. O vídeo dela, assim... Você quer se acalmar? Ela é muito tranquila pra passar os vídeos. Isso não é como eu, assim... Toda estourada. Toda doida. Ela é bem tranquila. Uma menina linda. É... Gente, assiste que vocês vão amar os vídeos dela. Vanessa, querida. Me perdoe. Foi você que me falou sobre o bloqueador. Que realmente... Ele é muito bom. Só que ele não é... É... Livre de óleo. Como se diz. Ele fica mesmo meio oleoso. Mas é muito bom. Tá falando, né, Vanessa? Querida. Me perdoa. Mil beijos pra vocês. Mil beijos pra todas. Conforme eu vou falando... Vendo o nome. Tô assistindo os vídeos. Entrei no vídeo da... Acho que foi da Sabrina também. Entrei no vídeo no canal dela. Tô conhecendo vocês. Aos poucos eu tô entrando e tô me identificando. Pessoas queridas. Meninas maravilhosas. E obrigado por vocês fazerem parte aí do meu círculo, dos meus vídeos. Viu? São meninas queridas. Que faz com que a gente continue, né? Que dê força pra gente continuar. Porque às vezes a gente fica chateada com as coisas que acontecem, né? Mas, enfim, a gente não pode se abater pelas pessoas que às vezes quer destruir, né? Então, meninas, obrigada mais uma vez pelo vídeo. Beijo no coração de cada uma. Uma semana abençoada com Deus, assim, no comando, sempre com vocês, tá? Beijos, querida. Tchau.